Olha só, uma fatalidade que aconteceu hoje, um ataque por um enxame de abelhas deixou um idoso morto e outras duas pessoas em estado grave. Infelizmente, a esposa desse idoso que morreu também corre o risco de não resistir. Fernanda Batistela. Na propriedade ficaram a enxada e o chapéu. E esse é o relato de quem perdeu um amigo. Fazer o quê? Infelizmente deu essa tragédia aí. O outro rapaz é um enfermeiro. É um enfermeiro, ele tá aí, a minha filha também é tudo no HU lá. Eles estão aí dentro e ele também tá bem picado. Nem sei como é que ele tá aí dentro. Não sei se tá bom ou não. O senhor nessa situação acabou perdendo um amigo que é o seu mal. Foi, foi. Perdi um amigo, não sei se a esposa dele também vai resistir. Seu José é amigo das vítimas e dono do veículo utilizado para socorrer o idoso, que foi atacado por abelhas. O homem, de 82 anos, morreu. Outras duas pessoas ficaram feridas. O ataque aconteceu em uma chacra, em uma estrada rural de Marialva. Nós tínhamos debaixo do capim. Debaixo do capim lá, que lá não é criame. É a beia que vem, vem, se arrancha lá debaixo do capim e aí pegou eles. E aí é muita beia. E eu tava em Maringá, mas... Então a beia tacou eles feio lá. Matou o pobre do homem. Ainda do carreador é possível ver a faixa, que isola o local onde o ataque de abelhas aconteceu. A tragédia que marcou Marialva no final da manhã de terça-feira foi nessa propriedade, a última da estrada rural. O casal de idosos estaria no local para roçar a propriedade. O homem que socorreu o idoso também morava próximo ao local e ao genro do seu José. Eu marco o meu gelo, que é o dono da chaca também, tá lá. Ele não tá entubado, mas não tá bem não. Ele tá bem ruim. Mas se Deus quiser, não vai. O homem conseguiu levar o idoso e pedir socorro para a mulher, que ficou no local. A idosa foi entubada e o estado de saúde é considerado grave. Vamos saber a atualização desse caso agora. O Davi Paludeto está acompanhando esse caso e traz as informações pra gente. Davi, é com você. Então, essa idosa foi levada para uma unidade de pronto-atendimento de Marialva, mas por conta do estado de saúde dela, ela foi transferida para a UTI do Hospital Metropolitano. Ela foi entubada, mas o estado dela é estável. Agora, eu também estou com o Tenente Seque, do Corpo de Bombeiros, que vai falar um pouco também sobre esse tipo de situação. Tenente, em um caso como esse, como que a gente deve se portar em um enxame de abelhas? Primeiramente, boa noite. O que a gente deve se preocupar nesse caso aí é que as pessoas verifiquem se há um enxame de abelhas, se há uma caixa de abelhas que pode gerar risco. Então, primeiramente, evitar o contato com esse local e, numa surpresa, acabei descobrindo que dentro de uma árvore, no meio de um matagal, havia esse enxame de abelhas e se retirar desse local, sair desse local o quanto antes. Porque esse enxame de abelhas, ele vai atacar enquanto ele estiver próximo tanto da colmeia quanto do enxame ali. Então, se a pessoa ficar no local, ela corre maiores riscos. Então, se retirar o quanto antes desse local, sair correndo e aí verificar se sofreu as picadas, qual estado essa pessoa está, para aí verificar se há uma necessidade de encaminhamento ao hospital ou não. Os dois idosos foram levados primeiro a uma unidade de pronto atendimento de Maria Alva. Em situações como essa, que as pessoas recebem muitas picadas, tem esse perigo. Para onde, então, deve ir, primeiramente, às vezes, um hospital mais especializado que tenha medicamentos para combater essas picadas? É muito importante pensar no seguinte, quando a quantidade de picadas que a pessoa levou é muito grande, o veneno das abelhas que circulam no seu corpo vai gerar uma reação. Essa reação alérgica pode gerar um choque anafilático. O que é esse choque? Ele vai fechar suas vias aéreas e vai gerar uma reação alérgica do seu corpo inteiro, em conjunto. Então, essa quantidade muito elevada de picadas precisa de um atendimento especializado. Não basta ir apenas para uma UPA, tomar um medicamento domiciliar, tem que ser atendido por um médico. E, tenente, também uma pergunta. Caso encontre uma caixa de abelhas como essa, numa propriedade, como esses idosos acabaram encontrando, quais providências eu devo tomar? Inicialmente, a gente deve verificar ali, né? Se a gente encontrou essa caixa de abelhas, essa colmeia em segurança, fazer o acionamento da prefeitura para fazer a retirada dessas abelhas do local. Não existe mais o extermínio, porque são animais silvestres. Então, a prefeitura vai ali com o apicultor fazer a retirada segura dessas abelhas. Agora, se num segundo momento foi feito o contato com esse enxame, realmente houve a situação de emergência, deixar esse local o quanto antes e, se houver as picadas em grande número, procurar o atendimento especializado. Tenente, muito obrigado. Nada, então ficam as dicas também, caso encontre alguma colmeia na propriedade e sempre tem que procurar um médico, porque as picadas realmente são muito sérias. Infelizmente, aconteceu essa fatalidade nesta manhã de terça-feira, mas a gente torce também para que essa senhora, que está internada na UTI do Hospital Metropolitano de Sarandí, se recupere. Volto com você do estúdio. Obrigado, Davi. Até agradeço aí ao Tenente Sec do Corpo de Bombeiros e, através do Tenente Sec, que está conosco ao vivo, possamos agradecer ao comando do 5º Batalhão Regional do Corpo de Bombeiros, que sempre tem, eu repito, um contato muito positivo com toda a imprensa e que serve de exemplo para outras companhias, batalhões do Estado. A relação da imprensa com as equipes do Corpo de Bombeiros aqui na nossa região, seja Paranavaí ou Moarama, aqui em Maringá, é muito positiva. E esse contato, quem ganha é a população, porque a equipe do Corpo de Bombeiros sabe muito bem usar essa comunicação. Por isso, agradecer ao Tenente Sec e a toda a equipe do Corpo de Bombeiros por essas informações.